Contudo aos que receberam e aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos Que somos 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 os teus filhos O Pai me adotou O Seu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho O Pai me adotou O Seu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho Não sou, não sou mais órfão Agora filho sou Não sou, não sou mais órfão O Pai me adotou Não sou, não sou mais órfão Agora filho sou Não sou, não sou mais órfão O Pai me adotou Não sou, não sou mais órfão Agora filho sou Não sou, não sou mais órfão O Pai me adotou O Pai me adotou Sim, sim Sim, o Seu amor me encontrou Sim, o Seu amor me encontrou Sim, o Seu amor me encontrou Sim, o Seu amor me encontrou